Estamos de volta com o programa no Miro, eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, meu povo, quero mandar um abraço para a dona Josefa e o seu João, lá do ramal do Pau Rosa, é o ramal, ramal? Boa Esperança, um grande abraço para todos vocês e a todos que nos assistem, é claro, tá certo? E mandar um abraço também ao pessoal do ramal do Brasileirinho para não sentir ciúme, tá certo, baixinho? Porque o povo do ramal do Brasileirinho também é audiência total no programa da Mira, olha só, eu vim pra cá, ah, do Puraquequara também, o povo do Puraquequara também está mandando mensagem pra cá, vem pra cá comigo, abre o Facebook, minha diretora, olha só, eu desafiei você, vamos lá, eu vou dar 10 segundos pra você que está me assistindo pela live no Facebook, compartilhar com todo mundo, tá certo? Vamos trazer audiência, mais audiência do programa na Mira, vamos aproveitar que está todo mundo no Facebook, vamos aproveitar que está todo mundo em casa, está todo mundo virado, está todo mundo mamado, você está com aquele cunhado chato, você está com aquele gerro chato que dormiu na sua casa, que acabou com a sobremesa, você nem provou o pudim, nem provou o pudim, eu sei que você que veio do interior do estado pra passar o Natal com a família, você deu de cara com aquela tia chata que pergunta todo ano se você está namorando e você não consegue mais dizer pra ela, você não consegue mais dizer pra ela que você é feliz sozinho, tá certo? Compartilha a live, vamos compartilhar a live, vamos compartilhar a live, tá? Compartilha todo mundo, vamos lá, vamos trazer mais audiência pro programa na Mira e outra coisa, eu sei que você passou o ano todo estudando feito condenado, faltando festa, não foi pra nenhuma, pra nenhuma confraternização nesse fim de ano e eu sei que você teve que ouvir da sua tia que você tinha que estudar mais pra passar no concurso público, né? Que situação, minha gente, ninguém merece, você é o vencedor, meu parceiro, por aguentar familiares chatos no pé do seu ouvido, é, mas tem a galera que gosta, né? Quando chega o final do ano, chega toda a família e abraça aquela bagunça, dorme gente no chão, você quer passear pela sala, tropeça no primo falgado, é assim mesmo, é assim mesmo, agora vem pra cá comigo, vamos ler um comentário, Mônica Batista Luiz, manda beijos e abraços pra minha filha Natália que está aniversariando hoje, olha só Mônica, um grande abraço Nath, um grande abraço Natália, feliz aniversário minha querida, olha só que data especial, você nasceu no mesmo dia que o nosso querido Jesus, não é isso? Não é isso? William Lima, feliz Natal Luiz, manda um abraço aqui pra família Lima, aqui no Renato 2 e grande vitória, todos ligados no programa, quero mandar um abraço pra família Lima, lá no conjunto Renato 2 e também, pra onde minha diretora? Baixa aí que eu esqueci, baixa aí, qual é o outro? E lá no grande vitória, isso mesmo, também Renan Santos, feliz Natal Luiz, manda um abraço pra minha mãe, dona Joana aqui do São Raimundo, onde você, rapaz é o Renan, é o Renan com a dona Joana lá do São Raimundo, dona Joana, muito obrigado, eu ainda tô lembrando daquele almoço, que coisa maravilhosa, obrigado pela recepção, Renan, um grande abraço pra você meu querido, feliz Natal, tá certo? Eu tenho certeza que tem R.O. aí, hein? Tem R.O. aí... Cristiane Moraes, bom dia, ligadinha direto de Tomé Assu no Pará, um grande... Meu Deus do céu, o que tem gente, eu acho que o Namira tá... A gente tem que ir pro Pará, não pode ficar mais aqui no Amazonas não, que o que tem gente, o que tem gente do Pará assistindo a gente, tá certo? Olha o Marcelo Bezerra, o nosso correspondente lá de Manacapuru, feliz Natal Luiz, pra toda a família da TV em Tempo, estou aqui com toda a família reunida assistindo o melhor programa mazanense do Brasil, obrigado meu amigo pelo carinho, viu? Olha só, quem mais? Meu Deus, é muita gente, Bruno Almeida, feliz Natal Luiz e a todos da família em Tempo, feliz Natal pra você, Bruno Almeida, e pra todo mundo que está assistindo pelo Facebook, tá certo? Daqui a pouco eu volto pro Facebook, tá certo? É muito recado, minha gente, eu quero agradecer o carinho de todos, não sai daí que já já eu volto pra ler os comentários, tá bom? E não esquece de me chamar pro R.O. Toda a equipe aqui, o Marçal tá magrinho, bichinho, olha só, o Marçal tá precisando almoçar, gente, não comprou almoço hoje, veio sem os 10 reais pro almoço hoje, então leve a gente pra comer R.O. na sua casa, vem pra cá, baixinho, vem pra cá, vou aqui no Leote, vou aqui no Leote, assunto sério, Um homem de 23 anos foi assassinado a tiros nessa madrugada lá no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. A vítima ainda chegou a ser espancada a pauladas antes de ser morta. O carro dela foi encontrado abandonado e ensanguentado no bairro em que o jovem morava. Quem vai contar essa história ao vivo pra gente, tá certo? É o nosso querido caçador de almas que está lá no local, Valdir Adriano, coloca ele na tela, minha diretora. Valdir, muito bom dia, meu amigo, conta pra gente essa história, cara. Pois é, Luiz, a gente tá ao vivo, mas aqui da Companhia Interativa Comunitária que atendeu a socorrência por volta das 3h30 da manhã. A vítima foi identificada como Antônio Marques, de 23 anos. Segundo informações aí, ele foi jogado de um carro modelo Mobi de cor vermelha lá na rua Abacaba, aqui mesmo no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. O fato é que esse rapaz, o carro dele foi localizado em uma outra comunidade, uma comunidade União da Vitória, que também fica na zona oeste já. Nós vamos conversar agora com o tenente Abraão Nascimento, que foi um dos tenentes que tá a par também desse caso, aqui da 26ª SICOM. É uma situação bem comum envolvendo esse rapaz, né? Porque ele não tinha antecedentes, segundo informações, né? Positivo. A gente não tem quase informações concernente a esse rapaz, né? O que a gente presume que ou foi um assalto ou alguma situação que gerou essa ocorrência, né? Que veio trazer o rapaz à morte, né? A óbito. Agora o que chama a atenção é que esse homem, o Antônio Marques Ramos de Freitas, tinha apenas 23 anos, foi morto com requintes de crueldade, né? Foi assassinado a tiros e também a pauladas, ou seja, ele chegou a ser agredido. Pelo que passaram ali, a conversa que vocês tiveram com a 25ª SICOM, que foi quem localizou o veículo dele durante a madrugada, logo após o encontro do cadáver, eles disseram como é que tava esse veículo, tava ensanguentado, o senhor tá falando? Positivo. A situação foi a seguinte, por volta das 3h30 da madrugada, da manhã praticamente, né? O tenente Ronaldo, via linha direta, recebeu a informação que tinha um assassinado, um cidadão tinha sido assassinado aqui na área. E ele mandou a viatura, se deslocou até lá e chegou lá e constatou que, na realidade, ele foi jogado de dentro do carro naquela localidade. E depois foi encontrado pelo pessoal da Vigésima, o carro dele lá na União da Vitória, todo ensanguentado, tanto por fora como por dentro. E isso significa que tentaram matar ele dentro do carro, espancar, e depois jogaram ele pra fora, foi um negócio muito violento. Agora a gente percebe também que eles chegaram a espancar também no local, que lá tem muita marca de sangue da vítima, né? Positivo. Provavelmente ele deve ter sido morto no local, jogaram aí, botaram ele dentro desse mob, trouxeram ele, e jogaram aqui na área da 26ª, talvez pra despistar. Pois é, o que chama atenção também é que não foram identificados nenhum dos suspeitos desse assassinato, né? Positivo. Até o momento não se tem, inclusive, nenhuma testemunha, até devido ao horário, né? Devido ao horário, que tava muito ali calmo, ninguém viu nada naquele local. Como você viu, é um local bem escondido, né? Ficou difícil a gente achar uma testemunha, mas eu acredito que a gente, com o tempo, vai aparecer uma testemunha pra ver se a gente consegue identificar, pelo menos, a placa desse carro. Pois é, o fato é que o Antônio Marques, ele foi assassinado aí com três tiros, os dois atingiram o ombro dele, e um, a região da cabeça. Não bastasse isso, ele também tinha várias marcas de pauladas aí, em várias partes do corpo, principalmente na região da cabeça. E agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, busca aí identificar quem são os autores desse homicídio, e também a motivação, porque até agora, pra eles, é um mistério, Luiz. Suando, minha gente, olha a testa do Valdir, pelo amor de Deus. Fala pra ele, que eu tô dizendo pra ele que o homem tá debaixo do sol. Ontem tava comendo ali aquele mosaico, né, de gelatina, hoje tá na peia. Olha como é que tá brilhando a testa do Valdir Adriano, meu povo. Meu Deus, pede pra ele dar o sorriso. Pede pra ele dar o sorriso, Wender. Dá o sorriso, Valdir Adriano, dá o sorriso. Dá o sorriso. Olha só, meu filho, tá solteiro, o Valdir Adriano. Volta pra cá, meu povo, vem pra cá comigo, minha gente. É um mistério. O caboclo foi morto, né, a golpes mesmo, na pancadaria, depois, a paulada, se tem o carro encontrado em outro lugar, é um mistério que cabe a delegacia de homicídios e sequestros realmente elucidar esse caso, já que nada foi roubado. O carro estava lá no local ainda, mas, gente, a pessoa que fez isso, que cometeu esse homicídio, não foi pra dar um aviso, né? Foi exatamente pra mostrar que era ele que mandava. É, meu povo, Natal não tá fácil não, vem pra cá comigo, vou aqui no Leotinho. Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você, eu quero agradecer a sua audiência, tá certo? Nós estamos bombando no Facebook e eu quero pedir pra você que tá me assistindo pelo Facebook fazer o seguinte, vamos medir nossa audiência no Facebook. Eu quero que o povo lá da Cidade Nova possa se manifestar no nosso Facebook. Tá me assistindo pelo Facebook? mora na Cidade Nova e diz, eu, Luiz, estou te assistindo aqui na Cidade Nova. Mande nos comentários que daqui a pouco chamo você aqui na tela do Namira. Tá certo? Vem pra cá comigo porque eu vou pra Parintins, onde um jovem identificado como Gabriel, que seria natural de Manaus, foi assassinado por volta de 4 horas da madruga desta quarta-feira, com três tiros a queimar roupa. Ele estava em um bar que fica localizado lá na rua Coronel José Augusto, no centro da ilha Tupinambarana, perto da Praça Cristo Redentor. Segundo testemunhas, os disparos foram feitos por dois homens que estavam em uma motocicleta na ação criminosa. Outro jovem identificado como Yamon, que não era o alvo do conflito, também foi atingido por um tiro de raspão e está se recuperando em casa após receber o atendimento médico no hospital. No bar, estava tendo uma festa, aquela revizinha de Natal e tal, e aquela área do entorno do estabelecimento estava lotada de pessoas. Após o crime, meu amigo, teve bastante tumulto no local porque os clientes ficaram assustados com a cena de violência que presenciaram. O corpo da vítima foi conduzido para o IML da cidade, onde está sendo realizado o exame de necrófice. A Delegacia Interativa de Polícia de Parintins ainda investiga a autoria, a motivação e as circunstâncias do homicídio, porque é um crime de execução. A gente sabe que crime de execução, muitas das vezes, já é relacionado ao tráfico de drogas, já é relacionado ali à audiência de custódia da bandidagem, mas resta saber realmente os verdadeiros motivos, tá bom? Vem para cá comigo na tela, Dona Mira, porque tem gente acompanhando pelo Facebook, que está top, está top. Olha só! Levanta aí Mil do Santos, Feliz Natal e um ótimo 2020. Já chegou o recado da Cidade Nova aí, minha diretora? Se chegou o recado da Cidade Nova, pode mandar aqui para... Olha, bom dia, Feliz Natal, a Lúcima Pereira de Jesus. Ah, rapaz, o Marcão pediu para eu mandar um abraço para a Divana, a esposa do Marcão que está assistindo a gente. Um grande abraço, minha querida, tá certo? E o filho dela, né, e do Marcão, por que o Marcão que está criando? É filho, é filho. Rapaz, é fã do programa, tirou uma foto com a gente, que se divertiu com o filho do Leotinho, né, o filho do Leotinho, viu a piscina aqui de bolinha, mergulhou na piscina de bolinha. Vem para cá comigo. Olha o Jeziel, Feliz Natal. Xuxo Jeziel, dormiu sete e meia da noite, baixinho. E acordou meia-noite, foi comer uma lata de conserva. Olha a seia de Natal do camarada. É assim mesmo. Vai com o que tem. Manda um salve para o meu irmão William Gama, Feliz Natal para vocês aí. Olha o Daniel, um grande abraço para o William Gama, tá certo? Paulo, manda um alô para a minha esposa Suzana, Feliz Natal. Um grande abraço, Suzana, tá certo? Obrigado pela audiência. Tenha Cristal Batista, bom dia, Feliz Natal, para você não poderia ter apresentador melhor. Ô, minha amiga, obrigado, você me deu sem jeito, rapaz, o pessoal vem elogiar sem jeito, tá certo? Mas a nossa equipe é top mesmo, nossa equipe é show de bola. Ah, para a família dela no Pará, né? Cristal Batista, eu quero mandar um abraço para toda a família da Cristal lá no Pará. Um grande abraço para o Pará. Alô, povo do Pará. Adriano Ramirez, Feliz Natal, Namira. Até o momento, o coroado está tranquilo, diz que ela é... Até o momento... Coroado é top, coroado é top. Um abraço para a família Malagueta. Família Malagueta, um grande abraço para vocês, vocês são tops, tá? Sobe mais, meia direto, vamos lá, que a gente tem que correr para o programa também. Feliz Natal para você, manda um abraço para mim, estou ligado nesse programa maravilhoso, moro no Bela Vista, por aqui é Quara. Daniel Mendes, por aqui é Quara, está online com a gente, um grande abraço, meu povo. Cadê? Manaqueri também, um grande abraço para todo o povo do Manaqueri, todo o interior do estado está ligado. Tá certo? Deixa eu dar uma respirada aqui. Eu vou para o rápido intervalo, tá certo? Daqui a pouco eu volto, não sai daí porque ainda tem muita informação e eu estou esperando o alô do povo da Cidade Nova, tá certo? Vem comigo! Bom dia, programa Namira, queria desejar um Feliz Natal, um próspero novo para todos, principalmente para minha família. Meu nome é Rodrigo, aqui do bairro da Compensa. Venho através dessa mensagem desejar a todos um Feliz Natal e um ano de conquista, um ano de vitória a todos os amazonenses. Desejo a minha família tudo de bom, tudo de maravilhoso, que Deus venha trazer paz, prosperidade e que cada dia mais essa família pede de venha ser unida a todos do meu trabalho. A todos do meu trabalho, parmédio, desejo um Feliz Natal, um ano maravilhoso e que venhamos entrar o ano de 2020 com muitas vendas e eu, Kelly, desejo a todos um Feliz Natal. a todos um Feliz Natal. A todos um Feliz Natal. Tchau.